Para a gente fazer essa abobrinha, vamos precisar de 4 dentes de alho amassados já com sal. Lembrando que o sal é a gosto. Já refoguei muito bem aqui e vou adicionar 2 abobrinhas grandes, picadas em cubinhos. Fábrica defumada, essa colherzinha é de chá, bem pequena. Pimenta calabresa, pode ser pimenta do reino. Agora eu vou adicionar meia cebola pequena, picada. Vou refogar mais um pouco e já venho com a água. A água, gente, é pouquinho mesmo, porque a abobrinha cozinha muito rápido. Olha que delícia que ficou essa abobrinha, gente. Olha isso. Hum, que gostoso.